Olá, meu povo do Vitória Express, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Martina Bouchakov. Eu trago aqui o recado da espiritualidade para vocês. Hoje aqui nós vamos trabalhar com três mantinhos, três penas, são três baralhos ciganos. Vamos ver aqui o que o povo cigano quer falar para você, tá bom? Então, você aí que não está inscrito ainda, você aproveita e já se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha, né? Deixa o sininho das notificações também ativado. Então, bora lá. O primeiro montinho será da pena azul, o segundo da pena vermelha e o terceiro aqui da pena verde. Eu quero só lembrar vocês antes da gente começar que dia 7 agora é a nossa mesa, tá? O valor é simbólico de R$57,00. É o momento certo agora da gente priorizar a nossa limpeza, porque quando o nosso campo áurico, ele está, vamos dizer assim, sujo, turvo, qualquer oração que a gente faz não chega lá em cima. E às vezes, por que esse campo áurico ficou assim? Pela nossa forma de pensar, por que nós estamos com obsessores, por que tem miasmas, larvas astrais, até mesmo magia, simpatias, pragas, maldições e etc. Tá? Então, por isso a necessidade, a gente está sempre se limpando, porque é muito fácil a gente atrair esse tipo de energia para o nosso campo áurico. Ok? Beleza? Então, o link está aí abaixo, faça sua inscrição. Mãe e pai, tem que cuidar dos filhotes, a gente não sabe onde esses filhotes andam, seja adulto ou seja jovem, né? A gente pode fazer essas mesas sem pedir autorização a eles e com preço especial. Você fazendo a sua inscrição, o preço dos filhos fica a R$ 37,00, tá? Simbora, meu povo, bora tomar posse da luz divina rapidamente. Todo mundo aí tomando posse da luz divina, tomando posse da abundância, da abundância infinita, da abundância financeira, da cura e libertação da sua família, cura e libertação de vícios, tá? Então, vai tomando posse do que você precisa, mentaliza, fala, escreva. E também, e também, faça o decreto, eu sou sortudo, o universo me surpreende. Acredite nesse decreto, faça com vontade, com fé, firmeza. Não deixe o inimigo com pensamentos negativos atrapalhar a tua vida. O outro decreto importante é... Eu sou o ímã da prosperidade, eu sou o ímã do dinheiro, eu sou o ímã da saúde. Simbora aqui? Bora aqui trabalhar? Então, vamos, porque... É o momento de você ficar sabendo de algumas coisas aqui. O que eu vou falar é atemporal. Pode ressoar muito com você nos próximos três dias, a três semanas. Então, veja seu montinho todo, tá? E vão ter informações aqui, que só vão fazer sentido depois, ou nunca. Tá bom? Então, e também lembre que cartas não é sentença pra vida de ninguém. Seja ela coletiva, seja uma leitura individual. Muitos aqui vão sentir que eu tô falando com uma pessoa que tá na sua energia e não com vocês. Vocês repassam o recado, tá? Eu já gostei que a gente abriu aqui com a carta da estrela, né? Chega um pouquinho mais pra baixo, chega um pouquinho mais pro lado, a água. Vamos aqui. Eu ainda não vi você. Você vai estar representada pela carta da cigana. Independentemente do teu gênero, a cigana vai lhe representar, tá? Porque eu preciso pegar alguém. Como o meu público maior é de ciganas, né? Não é, ciganinhas? Então, aí a gente vai... Aqui, você apareceu aqui agora. Agora, eu vejo você desconfiada aqui sobre uma parceria, sobre o que alguém quer com você, sobre um contrato que vai assinar. Dá licença, meu bebê. Alguma coisa assim nesse sentido. Mas eu vou lhe falar tudinho aqui. E a sua intenção, por essa desconfiança, essa falta de confiança, você vai querer encerrar aqui uma situação, um acordo, um contrato, um relacionamento. Ficou lindo! Ficou lindo! Bora aqui. O que é que eu tenho aqui? Tá previsto aqui na vida de vocês? Eu tô vendo um bilhete de viagem aqui. Muitos de vocês viajando aqui para a sua própria segurança. Ou mudando de casa, cidade, estado, país, bairro, para a sua própria segurança. Muitas surpresas aqui acontecendo na sua vida. Mas eu vejo muitos aqui deixando a sua própria casa. Tá? Eu tô fazendo a mesa real? Tô. Tô fazendo a mesa real 9 por 4. Existem vários tipos de mesa real. O que é que eu tô vendo aqui? Então, eu vejo aqui você muito desconfiado com algum tipo de acordo, de contrato. Até mesmo você tá num relacionamento, tá desconfiado. E aqui, só por conta dessa desconfiança aqui, você vai preferir acabar. Porque aqui eu vejo que está em cima da sua cabeça, mas aqui eu vejo suas atitudes. E você vai encerrar isso aqui. O que é que eu vejo também aqui? Tem uma pessoa na sua energia, uma energia masculina, uma energia do sexo masculino aqui. Que essa pessoa aqui, ela não está bem, ela está doente. Tá? Ela está muito doente aqui. A verdade é que ela tá precisando fazer exames ou ela tá precisando se consultar aqui, tá? Se ela já se consulta com um determinado médico aqui, é como se ela precisasse se consultar com outros médicos também. Se ela se consulta com algum líder espiritual, é como se ela precisasse se consultar com outros também. Essa pessoa não está bem e precisa de ajuda. E se ela saiu aqui na sua energia, é porque de alguma forma você tem que estender a sua mão a ela. Tá bom? Aqui fala que se a época da boa sorte chega pra você, é uma época de colheita. Muitos de vocês aqui, vocês entendem que a vida da gente, existe a lei do retorno. E agora você vai ser beneficiada, beneficiado com a lei do retorno. É algo assim que não estava dando, agora vai dar. Porque você insistiu, porque você não perdeu a fé. Tá? Aqui também eu vejo uma declaração de amor pra você. É algo assim que você não vai acreditar. Você vai ficar... Como assim? É verdade, tem uma declaração de amor aqui. Não necessariamente é romântica, tá? Pode ser um filho, uma filha de repente, seu painho, sua mãinha, que abre uma declaração de amor pra você. Sabe? Como se você fosse único, única, exclusiva. Como se igual você não existisse ninguém. É um reconhecimento aqui. É dessa pessoa em relação a você. A espiritualidade mostrando aqui que está cuidando do que está tirando a paz na sua família, na sua residência, tá? Porque eu vejo aqui muita energia dentro da sua residência. Mas a espiritualidade diz aqui que vai dar paz. Vai dar paz dentro desse lar, tá? Ou dessa família aí. Caso não seja dentro do seu lar. Mas vai dar paz. Porque está tendo algum tipo de interferência que pode ser espiritual, tá? Ou pode ser algum tipo de questão de saúde também. Mas a paz vai chegar. O que importa é isso. Aqui eu estou vendo um jovem, um adolescente aqui querendo trabalhar. Essa pessoa está na sua energia. E eu lhe digo, a carta da lua aqui com a carta do jardim mostra que essa pessoa vai conseguir um bom emprego, viu? Pode ser até concurso, pode. Porque aqui na linha nós temos os livros junto com a casa. Pode ser sim. Ela vai surpreender muitos de vocês, tá? Muitos de vocês. Ela vai ter uma vida muito próspera. Esse jovem, essa criança. Até assim, 28 anos, vamos falar assim. Tá? Mas eu vejo mais jovenzinha. Tipo 18, 16, até uns 23 no máximo. Eu estou vendo com mais força isso aqui, tá? O que mais aqui também que eu estou vendo? Olha. Tiga uma justiça aí que está sendo feita na sua vida. Muito embora você não esteja enxergando. Tá? Porque a notícia ainda não chegou. Mas vai. Parece que alguém que lhe fez mal ou fez mal na sua infância. Essa pessoa agora, ela está comendo pão que o diabo amassou. Quem está cuidando dela aqui são guardiões. São mensageiros aqui que estão bloqueando tudo na vida dessa pessoa. Bloqueando tudo aqui na vida dessa pessoa, tá? E você vai ficar surpresa aí quando você souber alguma coisa aqui que vai acontecer dentro da casa dele ou dela aqui, dessa pessoa. Mas só vai chegar aí a notícia para você. Mas isso tudo faz parte da sentença aqui que foi dada para ela. Tá? Aqui fala, olha. Tem certas pessoas que a gente evita de conversar. Né? Isso para o seu próprio bem. Então, fala aqui, evite conversar com esse dito pujo, com essa dita puja. Principalmente porque você sabe que toda vez que você conversa dói em você. Ou é confusão. Né? Ou é confusão. Então, evite. Às vezes é melhor ignorar. Tá? Eu vejo aqui que as coisas vão se resolver na sua vida depois que houver essa mudança aqui. Que muito provavelmente é de residência ou é essa viagem aqui que você vai fazer. O que alguém vai fazer também. Porque pode ser que alguém aqui comunique a você que vai fazer uma viagem. Essa comunicação pode ser através de uma pessoa jovem. Tá? Como se tivesse mandado recado assim. Olha, eu vou viajar. Viu? E a espiritualidade diz aqui, ó. Que você... Afastada de um ser de luz aqui. Esse ser de luz tem energia masculina. Não quer dizer que seja homem. Tá? E corte total de comunicação. Você tem que cortar comunicação de verdade com essa pessoa aqui. Olha aqui. Comunicação junto do caixão confirma. E aqui tem que deixar essa pessoa sozinha. Solitária. Solitário aqui. Ou seja, sem você. Lá quem quiser que dê os pulos dela. Né? É. Lá quem quiser que dê os pulos dela. Deixa eu ver aqui a sua saúde. Olha, tá precisando fazer exames, tá? Tá precisando fazer exames aqui. Porque tem algo aqui na sua saúde que você precisa corrigir. Tomar algum remédio, alguma coisa. Seu corpo já pode estar dando sinais aí. Tá? Porque o sol tá de junto aqui de você. Ou seja, já tem algo dando sinal aí em você. Como o coração tá aqui perto. Pra muita gente tem a ver com pressão alta. Com essas questões de colesterol. Com o próprio coração. Com a... Né? Com o órgão. Mas também pode ser emocional também. Por conta de um afastamento aqui. Ou dessa situação aqui. Que você vai se encontrar ou já se encontra com esse ser de luz. Aí tô querendo... Pegar. Vamos lá. É... Deixa eu ver se tem mais informações aqui que eu preciso dar pra vocês. Sobre trabalho aqui. Olha, eu tô vendo aqui... Alguns de vocês aqui ou estão sem trabalho. Ou estão... Estão inseguros em relação à sua vida profissional. Tem aposentados aqui. É... Que não sabe se... Se faz uma outra coisa. Aqui tudo vai se resolver. Tá? A espiritualidade só fala assim. Cuidado com as fofocas. Cuidado com o falatório dentro do trabalho. Sobre o seu trabalho aqui. Quanto você menos falar, melhor. Porque as coisas vão andar bem. Tá? Vão andar bem. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui. Tem uma questão aqui de com dinheiro. Que as coisas não tão muito gatinhas assim não. Mas a tendência é de se resolver aqui. Tá? Principalmente aquelas que você fala, vê assim, ó... Puts, não tem solução aqui. Aconteceu já tudo o que podia acontecer pra não rolar. Aconteceu. Mas sabe que isso pode lhe surpreender? Porque a carta da chave tá aqui no final. É uma situação que já mexeu muito com as suas emoções. Um dinheiro preso. Um dinheiro que não recebe. Um inventário. Uma coisa. O que eu tô vendo aqui. Não tem nada a ver com justiça aqui não. Tá? Não tem nada a ver com justiça não. Deixa eu ver isso aqui que eu vejo. Mais... Ok. Não. Tá tudo ok aqui. Tá? De resto, eu só tinha isso pra falar pra vocês. Se você quiser... Querendo ver outro montinho, fique com a gente. E peço a vocês. Deixe meu like. Vou agradecer muito. Pedir aqui ao povo cigano pra abrir seus caminhos. E também não deixe de se inscrever. Se inscreva agora. Tá? O link tá aí abaixo na descrição do vídeo. Não deixe pra depois. Porque o inimigo não deixa as coisas pra depois, não. Tá? Limpe aí seu campo áurico, sua aura. Através das nossas mesas. Ou experimente não fazer. Né? E aí você vê. Se alguma coisa mudou pra você. Tá? Vamos lá. Experimente não fazer. Aquelas pessoas que já vêm fazendo. Vêm fazendo e falam assim. Ah! Não mudou nada. Não mudou muita coisa. A questão que eu falo é o seguinte. Até não acontecer nada. É... É obra aí da mesa. Porque o não acontecer nada. Muitas vezes é livramento. Tá, gente? A gente precisa entender isso. É só que a gente não vê o que se passa no mundo espiritual. Não é? Mas, graças a Deus, muita gente me escreve falando que realmente funciona. Me limpa mesmo. E no outro dia já está melhor. No outro dia da limpeza. Tem muita gente que tem dor de barriga, né? Dor de cabeça. Tudo faz parte da catarse. Mas não sentir nada também... É... Não quer dizer que não tá fazendo efeito, não. Só... Que lindo! Amei aqui. Já abrimos com o sol. Tá aqui. O que a gente quer. Você já apareceu aqui, tá? É a cigana. E por que cigana? Porque eu tenho que escolher um dos dois, né? Como meu público maior de ciganas, né? Então, a gente vai falar pra vocês... Pegou essa... Essa carta como representante de todos vocês. Todos. Independentemente de gente. Vamos aqui. Abrimos com o sol. Que lindo, gente. Vocês não têm noção do que vai acontecer aqui. Tem uma pessoa aqui que vai se comunicar com você. Que você... Vai falar assim... Pô, isso não é possível. Eu já tinha dado como... Caso perdido essa pessoa. Não necessariamente é amor. É romântico. É pra curar alguma coisa. Um mal entendido. Ou uma situação que estagnou entre vocês. Estava tão andando, andando, andando. De repente a coisa parou. Né? Então... Mas só que vai te surpreender aqui. Porque essa pessoa ou vai aparecer... Batendo na tua porta. Porque nós temos aqui a torre. Tá? No seu refúgio mais íntimo. Não tô dizendo. Olha a carta aqui. Eu não falei. Pode ser que essa pessoa cheguei na tua casa. Pra falar com você. Ela vem de bom... De boa fé vem. Ela vem de boa fé. Ela quer... Afastar... Um mal entendido. Ou dar continuidade a algo aqui que foi travado entre vocês. Né? Travou. Tá? O que que eu vejo aqui? Eu tô vendo aqui muitos de vocês aqui atravessando uma fase difícil financeira. Mas aí vocês se sentindo só. Ou com pouca ajuda. Ou a quem... Ou sem a quem recorrer. Pode ser que não esteja acontecendo aqui. Mas venha a acontecer. Nos próximos três dias. Então eu vejo aqui você bastante chateada. Irada mesmo. Irado. Porque assim... Poxa. Ninguém me ajuda, cara. Isso não é responsabilidade só minha. Pra muitos tem isso. Tá? Isso não é responsabilidade só minha. E ninguém me ajuda. O que é isso? Pra quem tá em relacionamento romântico. Ou numa sociedade. Ou numa parceria qualquer. Aqui eu vejo que você vai ter uma visão diferente em relação a essa parceria ou esta pessoa. E você vai cortar essa parceria. Vai cortar até a comunicação com essa pessoa. Não quero mais. Agora eu estou vendo quem é você de verdade. Ela pode não fazer nem nada diretamente com você. Mas você vai entender quem é esta pessoa. E você não vai estar gostando aqui. É como se ela fosse alguém muito materialista. Muito apegada a dinheiro. que usa, vamos dizer assim, pretensões ou fundamentos maquiavélicos daquele que os fins justificam os meios. Porque pra maquiavel, ele pode utilizar de qualquer meio pra atingir o objetivo dele. Seja lícito, ilícito, imoral, amoral, humoral. É o tipo de pessoa que você vai enxergar. Você vai enxergar mentira nesta pessoa. Falta de verdade nesta pessoa. Tá? O que é que eu tenho aqui? A espiritualidade falando aqui que alguns de vocês aqui já sentem que tem alguém de um plano espiritual que está falando com vocês. E de alguma forma aqui essa pessoa já partiu. Mas é como se ela estivesse aqui falando com vocês. Ou seja, vocês estão afastados, lógico, porque tem esse afastamento. Mas é que você sente a presença desta pessoa aqui. Mas a espiritualidade está falando aqui. Você precisa afastar esta pessoa. Porque ela está confusa. Ela está, vamos dizer assim, sem direção espiritual. Ela está precisando da luz aqui. Me confirma com o sol. O que é que você deve fazer? Essa pessoa é da sua família, muito provavelmente. O que é que você deve fazer aqui? Rezar. Mandar rezar três missas na igreja católica. E também. E, não é ou. É ir. Também ir num centro cardecista espiritual. Cardecista. Tá? Porque essa pessoa está precisando de luz aqui. Ela está apegada a você. Percebe? Então, pede solução aqui para isso. Tá? Vamos ver aqui. Alguns de vocês aqui vão enfrentar, assim, um desafio na sua parte amorosa. Eu vejo tristeza aqui. É uma tristeza temporária. Temporária. É como se você pensasse assim. Não, eu preciso de paz. E essa pessoa não me dá paz. Vou ficar triste porque vou ficar longe dela. Mas, é uma decisão aqui, não só boa para mim, mas para outras pessoas da minha família. Tá? Também estou vendo esse parangolé aqui. É, também estou vendo. Estão vendo aqui uma chegada de um dinheiro. Um dinheiro previsto. Não é um dinheiro que não está sendo previsto a sua chegada, não. Tá? Pode ser que você venda alguma coisa. É algo assim que já teve, assim, um desafio, um desgaste. Ou seja, botou a venda e não conseguia. Agora, acontece. Então, a chegada desse dinheiro aqui, para você, considerando algo, uma situação aqui, que, para muitos aqui, vocês tinham ou desistido, ou falaram assim, ó, não vai dar certo isso, não. Ah, vai dar certo. Tá? Agora, é o tempo de dar certo. Isso. Tá bom? Eu vejo uma pessoa aqui na sua energia, que é uma pessoa que, ela tem muito medo de você. Tá? De você revelar um segredo dela. Ela, se você tem uma energia masculina, não necessariamente é um homem. Mas ela tem muito medo que você revele um segredo dela. E parece que ela faz orações para você. Ela se sente abençoada, essa pessoa, por você nunca ter revelado esse segredo dela. Eu vejo aqui uma pessoa amiga aí, se mudando, ou se transformando. Não é se mudando de local físico, não. É se transformando, passando por um processo de transformação aí. Esse processo de transformação pode ser até doloroso. Porque eu vejo interferência de uma pessoa que dominava, ou que incutia uma força, uma energia na vida dessa pessoa. E que acabava baixando a autoestima dela. Então, essa pessoa se transforma aqui. Tá passando por um processo de transformação. Ela se transforma aqui. E eu vejo ela podendo ser quem ela quer ser. Ou ela agindo por conta própria aqui. Tá? Alguns aqui vão trabalhar por conta própria. Outros vão morar sozinhos, sozinhas aqui. Porque vai se desvencilhar aqui de uma energia muito protetora. Ou muito dominadora. Certo? Quem aqui tá com problemas emocionais, eu vejo cura. O coração sendo curado agora. Vejo alegrias. Emocionalmente, você vai ficar muito bem. Seja porque você tá fazendo terapia ou não. Seja porque você tá tomando remédio ou não. Não importa aqui. Eu vejo aqui felicidade aqui pra você, tá? As coisas vão mudar aqui pra você. Eu vejo uma outra energia, uma outra vibração. Aqui pra você. Eu vejo você com vontade de viver cada segundo do seu dia. Cada segundo do seu dia. Que essa vontade. Também o que eu vejo aqui? Saúde. Quem tá com problema de saúde aqui. Eu vejo, ó. Cura. Pra problema de saúde. Seja físico ou emocional. Ou física e emocional. Tem bebês aqui que vão chegar antes da data certa, tá? Se você tem alguém na sua energia que está gravidinha. É bom avisar pra ela. Porque aqui eu vejo uma previsão. Dessa chegada desse bebê pra antes. Olha, aqui diz que mentira tem perna curta, né? Mentira tem perna curta. É que uma mentira contada, ela vai ser revelada. E o que aqui vai acontecer? Vai trazer uma dor de cabeça aqui pra você. Eu não sei que recado é esse que tá mandando, não. Aqui muitos vão fazer uma viagem. Só que essa viagem aqui, você não tá nem sabendo o que você vai fazer ainda. Tá? Não tem nada certo. Não há certezas. Pode haver só sonhos, alocubrações. Mas não... Não tem nada certo aqui em relação a essa viagem, não. É tão certa aqui essa gravidez. Ó, tem uma gravidez aqui que vocês vão ficar sabendo de alguém da sua família. Essa pessoa já tá grávida e eu lhe digo. Ela já sabe que tá grávida. Tá? Ela já sabe que a família dela vai aumentar. Já sabe, mas ela tá escondendo aqui. De repente, não sei porquê. Talvez esperando que a... Vamos dizer assim, a gravidez segure mais. Eu tenha mais segurança. Que até o terceiro mês a gente deve se precaver. Talvez seja isso. Mas ela já sabe aqui. Tá bom? Pode ser você? Pode, mas eu acho que... Tô falando com poucas pessoas que estão nessa... Nessa situação aqui. Tá? Deixa eu ver se tem recado importante aqui. Sobre trabalho. Cadê trabalho? Hum. Uma situação. Se você trabalha. Tá passando por uma situação difícil no seu trabalho. Muita fofocaria. Essas coisas vão se resolver, mas não é agora. Ela vai resolver assim da noite pro dia. Mas também não é agora. Tá? A que pede pra você. Quando entrar no seu trabalho aqui, você se benzer. Se benzer. Todos os dias. Botando o pé no trabalho, você se benze. Independentemente se você vai encontrar alguém ou não. Botou o pé, você se benze. Deixa eu ver mais aqui. Não, não tem muita coisa assim pra falar pra você não. Tá? O que tudo que eu tinha pra falar aqui, eu já falei. Então, simbora, meu povo. Gratidão. Não deixe de se inscrever. Escreva agora. Não deixe pra depois. Depois vá curtir aí sua sexta-feira ou seu fim de semana. Ou seja, lá na semana. Caso você esteja vendo isso. Este vídeo no decorrer da semana. Mas faça logo sua inscrição que dia 7 de março agora já é a nossa mesa. Tá? O link tá aí abaixo pra você se inscrever. O link do Telegram já tá ok pra quem... É... Para os inscritos. Né? Porque o link, ele tava dando como inativo. Mas aí eu já coloquei link novo. E vocês já podem ter acesso ao grupo secreto lá no Telegram. Tá? Então, vamos aqui. Gratidão. Vamos pegar a peninha agora verde. Pena verde. Há muitas pessoas aqui que estão conectadas comigo. Estão tendo saudade da infância, da adolescência. Estão com certo saudosismo. Ok. Tá vendo aqui. Tá vendo aqui. Deixa o like de Martinoca. Já se inscreveu no canal. Se inscreva. Se inscreva e se vê que sua energia vai melhorar. Já abrimos aqui com a energia de Xangô. Energia da justiça. Fechamos aqui com a carta do cigano. Ano. Aqui. E... Teve uma pessoa aqui de energia masculina que fez muito mal a você ou alguém da sua família. que doeu tanto na pessoa que doeu tanto na pessoa da sua família quanto em você essa maldade que essa energia masculina fez. E não necessariamente é um homem, pode ser uma mulher, não necessariamente é um homem, pode ser uma mulher, tá? Mas eu digo que agora a justiça vai ser feita na vida desta pessoa. Ou justiça dos homens ou justiça divina. Hoje muitos aí não conseguem encontrar a felicidade verdadeira por conta do trauma sofrido. Mas essa pessoa agora, você vai ficar sabendo. Parece que essa pessoa aqui, é como se ela... Sabe quando a gente tá impedido de algo, impedido de andar, impedido de ir e vir? Eu vejo um impedimento aqui pra esta pessoa. Né? Vamos aqui, agora com os últimos cantos. Você apareceu aqui. Você pensando muito em dinheiro, ou em troca aqui de banco, ou em troca de trabalho, ou uma outra fonte de renda. É algo mais seguro, sólido, ou seletista, ou concurso, ou alguma coisa que... Eu vejo muito de vocês pensativas, pensativos aqui em relação a isso, né? Em relação a trabalho. Também aqui vocês vão receber um convite para um local. E esse local, eu diria assim, que é um local bastante caro. E eu vejo vocês pensando bastante assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? Porque o meu dinheiro tá curto. Tipo isso. Não tô vendo ninguém oferecer nada aqui pra você. Pegando aqui os quatro cantos aqui, eu digo que sua vida muda a partir do momento em que este ser de luz aqui... Vamos chamar de ser de luz, pra não chamar ser das trevas. Vai encontrar com dor na justiça aí. Entende? Vai encontrar aqui. A espiritualidade fala aqui que muitos de vocês aqui... Têm um temperamento muito forte. Mas é tipo assim... Você... Engola um elefante e engaja com uma formiga. Desculpa. E a espiritualidade fala assim que você precisa cuidar dessa sua parte temperamental. Por quê? Aqui você pode ter surpresas negativas aqui... Em relação a isso. Fala que você precisa mudar o temperamento. Né? Não existe receita de bolo pra tudo, nem pra vida. Não pode ser 8 ou 80. Não pode ser intransigente ou intolerante. É isso que o porcigão tá dizendo aqui. Tá? Aqui fala que pode ser que você tem um filho, uma filha, um sobrinho, uma neta aqui... Que tá com amizade aqui. Com enrolo, com amizade aqui. Essa pessoa é boa. É... Mas eu lhe digo... É algo que não combina. É uma amizade que não vai dar boa coisa. É como se seu ser de luzinho, sua filha, filho, tivesse aqui espiritualmente limpo e essa outra pessoa espiritualmente sujo. Ou seja, com obsessores, com magia, com larva astral. Entendeu? Aqui pode ser criança, até mesmo um jovem de até 28 anos aqui. Percebe? Então cuide aí dessa energiazinha aí. Tá? Aqui alguns vão ser chamados... Ou vão estar numa lista para escola, para faculdade... Ou pra casa própria. Eu vejo vocês muito felizes aqui. Eu vou receber uma bolsa. Uma bolsa de estudo. Ou mesmo aqui. Mesmo que você não receba, não tenha uma benesse. Eu vejo você estudando e amando. Né? Eu vejo aqui... Muitos de vocês podem estar voltando para estudar, voltando para escola. Num curso. Muitos aqui num curso de alguma coisa. Ou livre, ou especializado. Mas muito bacana aqui. Uma energia muito bacana. Você resolvendo aqui... Você está afastada de alguém. Afastou porque... Temperamento. Ou seu da pessoa aqui. Fez uma confusão da porra. Isso aqui pode ser na casa. Na casa ou então na família. Então eu vejo você resolvendo essa questão aqui. Tá? Trazendo aprendizado aqui para todo mundo. Todo mundo aprendeu com esse afastamento. Mas tudo vai ficar bem aqui. Vejo caminhos para vocês. Vocês vão se falar. É muito ainda. Então ainda vão fofocar da vida dos outros. Que negócio vai ser bom. Minha gente, olha só. Mas também aqui eu vejo que você encerra a conversa com alguém que... Essa pessoa, ela é misteriosa ou ela não se deixa acessar. Sabe quando você não sabe onde a pessoa mora direito? Ou não sabe quem são os familiares? Essa pessoa é sempre misteriosa. É uma pessoa... Aqui eu vejo cada um seguindo o seu lado. Se você é um conversante aqui... Ou uma conversante... Você vai despachar isso aqui. Né? Quero mais isso não, Martina. Para a minha vida. Eu estou vendo isso aqui. Quem está devendo a casa aqui. Quem está devendo aluguel aqui. A espiritualidade fala aqui. Está na hora de você reavaliar. Tá? Reavaliar se não é o momento de você encontrar... Algum lugar onde caiba dentro do seu orçamento. Tá bom? Quem está com dificuldade aqui de vender um imóvel... Aqui em relação a vender. Fala assim. É que você terá mais sorte... Se você perder um pouco. Ou seja, se você baixar o preço. Então, aí... Você vai ter mais sorte. Ou ele está super avaliado. Ou a avaliação está correta. Mas não está atraindo... Quem deveria atrair. Alguns vão mudar de religião aqui. Tá? Eu estou vendo muitos aqui... Até para a religião evangélica. Talvez você vai ser convidada... E lá... Você vai gostar... Vai se surpreender... E vai ficar... Vai se encontrar. Porque aqui eu estou vendo a Bíblia na mão. Ah, Martinoca... Mas não pode ser católica? Pode. Mas eu estou vendo forte aqui... Algum encantamento. Você vai se encantar. Sabe? E eu não vejo assim... Muito forte esse encantamento aqui na igreja católica, não. Por isso assim... Não é bem trocar de religião, mas... Sabe quando você tem... Tem inclinações para outras religiões... E você vai... É tipo assim... Eu estou vendo você com a Bíblia na mão. E indo para determinados locais... E aqui você ficando... Se poxa... Que legal. Isso combina comigo. Isso faz sentido para mim. Isso faz sentido aqui para você. Eu quero ver a sua saúde aqui. Eu gosto de ver muito saúde aqui. Cadê? Aqui a... Sua saúde aqui. Olha aqui. Tem exames para ser feito, tá? Mas está tudo bem. Aqui pode ser que algumas pessoas não estejam perdendo cabelo. Perdendo vigor, vício na pele. Essas coisas. Falta de vitamina. Veja aqui. Precisa fazer check-up, exames e homens. Mocinhos. Mocinhos. Vocês precisam ir para o urologista. A cobra como é que mostra que vocês precisam olhar o bilhão de vocês. Precisa cuidar. Precisa cuidar. Tá bom? Ah, não só procura o urologista quando tem algum problema. Não. Vai lá. Vai ver se está tudo bem. Né? Porque aqui, às vezes, você está até urologista ou até mesmo um nefrologista, caso você esteja sentindo dores ao fazer xixi, dores nas costas, alguma coisa assim. Tá bom, mocinhos? É isso. Mas esse check-up aqui é para mocinha e para mocinho aqui também, tá? Aqui não vejo nada grave na saúde, realmente. No trabalho aqui... Olha, quem chamar você para uma sociedade é que diz, pode ir, mas é tudo preto no branco aqui. É tudo no papel, porque esse seu sócio é muito enrolado. Ou a sua sócia é muito enrolada aí. Então, mas tem chance de dar certo a sociedade? Sim, muito auspiciosa também. Pode ser muito auspiciosa também, mas tem que ser tudo no papel, porque a pessoa enrolada é essa pessoa aqui, tá? Mas assim, é uma pessoa que ela não tem má fé, mas ela pode se aproveitar do que não está escrito para se valer com o seu direito, tá? Deixa eu só ver mais alguma coisa aqui que é de importante vida amorosa aqui. Eu vejo alguém ficando no passado, mas não é alguém que você tinha algo muito forte ou sólido. Eu vejo um paquera, conversante, crush, ou um sentimento por alguém. E falo assim, olha, quer saber? Quero nem mais papo com essa pessoa. Porque eu não estou vendo aqui, você quer nem mais papo com essa pessoa aqui, tá? Encerrando o mesmo ciclo aqui com essa pessoa. Ai, eu cansei. É isso. É isso. Gratidão a todos vocês aqui. Fiquem com Deus. Eu só quero lembrar da nossa mesa aqui de Metatron. Não deixe de se inscrever. Ela é coletiva. É apenas R$57,00. Quem quiser fazer a mesa de Metatron individual, R$477,00. Tem link abaixo para a coletiva. Tem link abaixo para a individual. Um beijo. Até a próxima. E axé para todos. Tchau, tchau.